Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa playlist de relembrando a infância Esse é o jogo que eu vou jogar agora, que eu não jogo há muito tempo É o Codename Viper Que é um jogo muito antigo Que eu lembro, eu lembro de pouca coisa O que eu lembro de fato, ainda é da Capcom, agora que eu tô vendo, de 89 O que eu lembro dele é simples, que eu não sabia jogar não Basicamente isso, porque até explico Cara, um jogo de plataforma, que tu joga com uma arma O que que vem na sua cabeça? O jogo contra Então eu só sabia andar, sair atirando, não sei o que E é isso, só que o jogo é difícil Então eu não tinha nem maturidade pra jogar ele, porque era difícil Porque eu saia andando, atirando Aí acabava a munição, todo mundo tomando duas pancadas, você já morre Ele morre até rápido, né? Então eu falei, cara, vai ser ele E ele é outra coisa, é engraçado, né? Porque ele lembra, se não for a cópia, né? Ele lembra o jogo Rolling Thunder Também de Nintendinho, que eu acho que tem uma versão de arcade Ele lembra muito, muito mesmo É quase plágio, sabe? Só que, engraçado, que eu vi o Rolling Thunder na revista E conheci o Codiname Viper antes Então eu falei, eu vou trazer o Codiname Viper Antes do Rolling Thunder Então possivelmente o próximo vídeo de Relembrando a Infância vai ser o Rolling Thunder Mas eu vou começar a jogar, né? O Codiname Viper, vamos ver até onde eu chego E se eu passar da primeira fase, eu acho que já vai ser o meu record Porque eu não lembro de passar da primeira fase Porque era muito difícil, era difícil até chegar lá Não sei se tem a chefe, eu já não lembro muita coisa desse jogo Só que antes de apertar o Start aqui Eu vou pedir pra você já deixar logo o seu like pra não se esquecer E dando o like, aproveita também e se inscreve Se você não for inscrito Aqui no canal você encontra esses detonados de vários jogos Encontra esses vídeos assim de Relembrando a Infância, né? Que é uma playlist que acho que agrada muita gente Pessoal mais maduro Você vê vídeo de unboxing também Vê vídeo de futebol, vê um monte de coisa Então se inscreva pra não perder nada Eu vou dar logo o meu Start aqui porque até eu tô curioso pra saber até onde eu chego Pertei Start Vamos lá, eu não tenho password não E jogar na difficulty, na dificuldade máxima, né? Seria o Hard, eu não jogo não Vou jogar no normal mesmo Aí tem a nossa cutscene da época Era tudo assim, ó Tá, mas eu vou tentar cortar Já sei ali que tem até sete esconderijos Esconderijo de drogas, ó Sindicato É maneiro, né? Que tu não entendia nada na época Mas já sei que de repente tem sete fases, né? Minha missão é destruir todos eles É... Tá bom Vai ter um pessoal que vai me ajudar Um Comando Ah, então eu tenho que salvar alguém Ah, às vezes eu salvava umas pessoas que estavam presas É verdade, isso eu lembro Tá bom, Comandante Jones Adeus, Sr. Smith Eu não tenho nome Primeira fase, então, é onde? Uma floresta, né? Acho que na Colômbia, Venezuela Sei lá, na divisa ali Perto do Brasil Sei lá Não diz aí onde é, né? Então vamos lá Esse jogo aí é interessante Pra cima com um pulo Você dá esse pulão Se for normal Você dá esse pulinho Eu também acabei de lembrar uma coisa O jogo quando tu morre, cara Sem ser em buraco, né? Tu cai na posição muito constrangedora Mas tudo bem Aqui tinha uns carinha que fazia Às vezes vinha um monte Eles sempre vivem saindo disso aqui Ah, tem essa munição Beleza, munição Esse de azul tem que tomar dois tiros Os cinza não Às vezes o problema é quando Você entra na porta e aparece um cara Ah, ele fica atrás da... Ah, salvei Caraca Agora que eu entendi, né? Ele fala Thank you Quando salva Thank you versão 8 bits Eu acho que Eu tenho que... Mais outro Olha lá Thank you Eu não posso entrar na porta Sem alguém sair antes Que é perigoso Caraca É, vou tentar, né? Ih, pior que era munição Dei bem Vem, sai da porta Caraca Às vezes dão esses saltos, cara Isso aí é fatal nesse jogo Porque o salto deles é longo, né? E vai em cima de tu e tu perde life E só tem dois life Ui Caraca, matei ali Aquele maluco ali atira, se não me engano Daqui a pouco vai ter gente que atira Ih, isso aí eu demorei pra salvar Virou caveirinha Pula aí Ó Não pula assim não É, o melhor eu matar ele Eu tenho que entrar em todas as portas Eu vi uma sombra ali Ah, não chega Porque tem que salvar, né? As pessoas Vem, desce aí Isso Caraca, eu larguei o dedo ali Caraca, tá vindo um monte de inimigo, ó Tem uma porta aqui, ó Pô, podia ter alguém aí, né? Eu sei que ele ia pular na minha cabeça Estilo Mario Bros Vamos lá Cara, só pra eu chegar aqui, ó Sinceramente já tinha Eu mal lembro dessa parte Eu já tinha praticamente Morrido muitas horas de jogo aqui Só pra chegar aí Opa Caraca, o cara mergulha Caraca, eu te falei Morre de maneira constrangedora Mas também o cara já chegou atirando, cara Eu nem esperava isso Eu não esperava isso, não Vamos lá Então ali no final Tem um maluco atirando, né? O maluco atirou pra caramba, né? Vem, atira aí agora Opa, calma aí Tem um negócio aqui? Não, não é porta, não Viu? O cara morre de maneira Constrangedora ali Aqui, isso Esse que eu ia falar Aqui tinha uns carinha na parede E é um maluquinho atirando Depois de jet Isso aqui é difícil E tem que pular aqui Uma porta aqui, ó E outra caveira Beleza Pô, ninguém? E o pior é que arma, né? Mata na hora Caraca, o cara surgiu Surgiu outro? Nem sei Tem outra porta aqui Munição 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 nunca Nunca é demais Caraca Voltou Vou pra cá, né? Tem nada Fui à toa E agora tem um maluquinho aqui Não pode acumular inimigo, não Pô, não faz isso, não Não cai assim, não Caraca Ô pulinho ruim Ah, vou pular pra cima Depois descer Tá bom Ótimo Tenho um mal medo aqui Pra mim é quase inédito Essa tela É, eu entrei Mas não tem ninguém Caraca, minha cabeça não Sai daí Beleza Ótimo Caraca, eu vi alguma coisa Não, deve ter sido impressão Salvei um carinha Gay bomba Ótimo Caraca Difícil, cara Viu, os caras já chegaram atirando Nossa, volta da metade da fase Zero vida já, ó Ih, pensei que o cara ia ficar ali Ia tomar pancada e ia cair Cadê o cara que atira? Pô, não lembrava desse cara que atira Fala sério Tem que andar devagar Isso Muita calma Onde é que eu pego munição? É Tem que matar esse cara ali também Logo Ah, já vou subir Aquela porta não tinha nada É, esqueci Tem que subir assim Não pula Não pula pra frente não Cadê o carinha que já chegou atirando Nem lembro se era você O cara quase que me encosta Ô, baguei uma vida Vou descer aqui Cadê? Vou entrar na porta Porta número 1 nada Porta número 2 nada Esse daqui eu tenho que chegar de boa Ótimo Outra porta Vou sair da porta Olha, o carinha atirou Munição Bem, eu comparto que achei a bomba, né? Caraca Eu só acho que o cara morre com dois tiros Eu achei Eu nem vi Eu salvando a pessoa ali Deixa eu ver se eu consigo pular E atirar no cara No momento que ele Isso No momento que ele atirou pra baixo Caraca aí Novo recorde da minha vida Consegui passar a primeira fase Primeira fase ou primeiro estágio? Bem, salveu o carinha aí Isso é o que você obteve Ah, me deu uma mensagem codificada, né? De repente passando de fase em fase Ele vai preenchendo esse Esse Essa carta Ah, tá bom Ok Mole Caraca Olha a pose de vitória É, área 1 Completa Salvei 4 pessoas Será que é porque eu demorei Aí por isso que virou caveirinha Ou não tem nada a ver? Ou é do jogo? E fui pra outro lugar É Brasil, hein? Uma fábrica Sei lá Fase totalmente nova Praticamente Caraca, acho que não vai mudar muita coisa não Só os caras vão ficar mais rápidos Não, não sai da porta Caraca, sai da porta Isso Por sorte o cara não ficou por muito tempo Mas esses caras que atiram São perigosos Ah, eu me abaixei Ih, o outro chegou ali por trás Ali Cara Que isso Vamos ver Eu sei que agora Já sei que tem um cara Que atira Tem que andar E sempre que ver alguém Já se abaixar Eu tinha feito isso Naquela hora Só que não Não funcionou Opa Tem um cara de laranja Ah Vai pra impressão minha Então Não Pula aqui não Pula aqui não Isso Caraca O cara saiu na hora Eu ia pular ali em cima Só que Ah, salvei a moça Eu ia pular ali em cima Mas só que eu preferi deixar Eles devem pular alto Pula aí Pula um Pula um Bem, não era você não Mas é Mó galera aí Só atira o duplo Pô, o cara vai ficar atirando Sério Oh Ah, eu me abaixei Cara Eu me abaixei pra atirar Não, não Aí foi vacilo Eu vou jogar mais um Continuo só Só mais um Pô, mas eu tinha me abaixado Não foi desatenção não Que eu tinha visto Eu reparei no cara lá Vamos lá Mas eu acho que Dá pra Caraca Esse aqui eu não vi não Esse aqui eu já vi a bala na minha cabeça Não deu não É que eu tô te falando Esse jogo aqui na época Não dava pra mim não É difícil Acostumado com Andar e atirar Contra Totalmente na veia Sai atirando Bala infinita Um inimigo que morre com tiro Né Alienígenas Esse aqui não dava não Esse aqui era muito complexo Entrar em porta Pulo alto Isso aí já era difícil Olha Quase que eu caí em cima do tiro Vem cara, hein Ó Agora eu não tô bobo não Ah, o cara não para na porta não Isso Sai E agora não dá pra sair Sai Sorte que eu segurei um pouco mais Pra não sair Naquela hora Senão ia sair Naquela hora Danger Tem uma porta aqui Caraca A porta tá em branco É a porta em branco Caraca Na hora Quase que eu ia tomar pancada E salvei a caveirinha E eu tenho que entrar nas portas Pra salvar Ô Pula aí Eu não quero pular embaixo não Tô com receio dele atirar Quando eu pular Eu vou ter que fazer isso Vai pula aí Ótimo Caraca aí Surgiu um maluco da caixa Pô Vai ficar esquisito o jogo, hein Se aparecer sempre alguém ali Pula Não Ah Não deu Eu tentei atirar nele E abaixar Caraca Lá de baixo Não cheguei nem na metade da fase Mas eu Ai Olha só Viu Eu tomei uma pancada Foi um life É Eu não lembro nem onde tinha munição Era aqui? É Não vou entrar nas portas vazias não Sai Sai correndo Ui Quase Bem Eu acho que aqui não tinha nenhuma porta legal Não Desce aí Ah Não dá pra virar pra trás Ele não vira agachado não Eu tenho que levantar e virar pro lado É Eu esqueci que aqui não tem nada Não Eu quero pular Isso Nem lembro dessa porta É É Eu vou ignorar Agora tem uns carinha do baú Baú não Do Do caixote Tem Eu ainda tenho uma reação Ah não Deu Caraca Ele atira rápido Eu tenho que atirar realmente no momento que Que encostei no chão Ó Acho que eu acertei os dois Caraca Apareceu outro Não Acho que eu não tinha acertado nele Vamos lá Continua Não tô salvando ninguém né Tô abrindo as portas Não tô salvando ninguém Tem que achar tal bomba Caraca Tem uma coisa Desce 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 Por favor Desce Por favor Desce Por favor Não daria nem pra eu pular aqui Ih salvei o cara da bomba Beleza E aí bomba Não vou mais salvar ninguém Se tiver Pé de final de fase Vou deixar todo mundo pra lá Isso Vai Opa Vai embora Só não pode aparecer ninguém aqui Caraca De novo Não sei nem se eu tô perto do final Caraca Um carinha branco Cara Eu tô ignorando As pessoas que eu deveria salvar Pô O cara tá aqui Ih maluco Tira com metralhadora Eu tô saindo correndo Caraca Não Não É porque eu fiquei bloqueado ali Só por curiosidade Se eu cheguei na metade da fase Vai lá Hum Cheguei na metade da fase Eu já peguei a bomba Eu vou arriscar Esse último Continue Espero que eu vá melhor Até porque Até eu fiquei emocionado Agora Vai negócio Que vai na minha cabeça Até que eu fiquei emocionado Agora com o gameplay Eu fiquei curioso Será que tem chefe Nesse jogo? Ou é só passar a fase? Não Sai daí Vai embora Vai embora Vai embora Ah salvei a criança ainda Prenderam uma criança Olha só O cara tinha que parar ali Né Pra não salvei a caveira Também Não Esse cara aqui Foi aqui que tinha saído o outro cara Não 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 dá Tem que ser dali de cima Ai não Caramba Que maldade Deixa eu ver se eu consigo Pular daqui Aparece agora Não quis aparecer Então tchau É esse aqui que era o perigoso Ai tinha um outro aqui Ótimo Sobe aí Caramba É esse aqui que eu não tinha passado Aquela hora É Eu pulo muito alto Caraca Que isso? Caraca Homem bom Tacou bomba Eu imaginei que era alguma coisa Mas não sabia a direção Não sabia pra onde Eu vou passar direto Caraca Eu tirei pra trás Agora sim Eu vou direto Tomando cuidado Mas vou direto Isso Ó Até o negócio caiu sozinho Isso Tem um carinho Olha só Pior que eu não tô pegando nem bomba Aqui eu dei mole Pensei que eu tava na direção do cara Pra onde poder me abaixar Mas vamos lá Cara Última vida Eu não vou pegar outro continue não Aqui eu já tô dando mole demais Na fase Coisa de reflexo É que assim Até meu reflexo Tá até bom O problema é que O jogo também não O jogo na época Era um jogo Hoje em dia A jogabilidade tá melhor Tá mais rápido Carinha pulou A impressão minha Desceu Então a jogabilidade tá mais rápida Então o controle Tá funcionando melhor Então é diferente Caramba Pronto Não cai não O cara já tá atirando ali Cadê o homem bomba Caraca Só faltava isso E eu tinha morrido E eu morri É mole Que bom Acho que eu passei outra fase Então isso é o que você obteve Olha lá Nosso propósito é Assim como Então é possível Isso Nós precisamos Fique atento Com a caveira Sei lá Eu não sei o que é a mensagem Não Tá muito codificada ainda Tá bom Se cuide Ok Ó Explodiu Explodiu a casa Aí Área 2 Completa Novo record Eu salvei quantos? Três né Pô Mas é tenso jogar esse jogo Ó Tem um cara com a mão cruzada ali Olhando pro computador E aí Pra onde? Ih Foi lá pro outro lado Que é Argentina Uruguai Pior que eu tô Tô mal de geografia Pô É maneiro Mudou muito do jogo não Mas maneiro Ih Não dá pra acertar ali Tem uma porta aqui já? Já De nada Cara Cara não deu Muito rápido Muito rápido É Eu não sei Vou continuar Ah vou continuar Três créditos Agora o jogo Agora o jogo me instigou Me instigou Porque eu cheguei longe Primeira vez né E agora esses carinha aqui Atirou muito rápido Eu não salvei ninguém Caraca o cara O cara me esculachou Agora Eu fiz assim Não o cara vai atirar Eu vou me abaixar O cara exatamente Fez o que eu tava E era pra fazer com ele Então eu vou tentar Lá de cima Ah Ele atira Em algum momento Ele tem um tempo De atirar Ah Pensei que ele atirava Opa Caraca O cara correu rápido hein E lá eu vou deixar Vou respeitar ele Ali pode ter até alguma coisa Mas eu não vou pegar por aqui Vou pegar por aqui Ih O cara tá vivo hein Não É eu acho que era mais fácil Pegar por aqui Por aqui mesmo Ah Tinha que salvar alguém Viu De nada Pô Tô falando Não Mas vambora jogo Você tá invadindo a base Do Do outro país Olha Não deu pra Não deu Agora Eu olhei pro cara Atirei Mas não deu pra me abaixar Pô Mas foi Foi interessante o gameplay Gostei hein Diferente né Muito diferente do contra Mas é muito igual Rolling Thunder Que eu também não joguei tanto não Mas foi muito pouco Mas de qualquer forma Esse aí foi o Code Name Viper Se você jogou esse jogo Põe aí no comentário Na descrição Eu quero saber Se você zerava Se você zerou Se você teve esse jogo Se achava bom Etc Então pessoal Se você assistiu até aqui Muito obrigado pelo apoio Obrigado por estar acompanhando Este gameplay Do Code Name Viper Obrigado por Ter deixado aquele like Se gostou do vídeo E por ter E por a sua inscrição Se você se inscreveu Porque ela é muito importante Até pra eu saber Se você está aqui Me dando essa força Para eu continuar trazendo Para eu continuar trazendo Esses vídeos aqui Para o canal Lembre-se de compartilhar Esse vídeo Nas redes sociais Deixar seu feedback Nos comentários E se você ainda não Se inscreveu no canal Se inscreva Ative o sininho de notificação Para acompanhar Outros vídeos e gameplays Bom pessoal Então até o próximo vídeo Dessa vez De relembrando é fã E um grande abraço